Depois da divulgação, um dia após a divulgação, da nova política de preços por parte da estatal petrolífera brasileira, começam as primeiras dúvidas, os primeiros alertas sobre os possíveis efeitos que essa estratégia, essa nova estratégia, pode provocar nas contas da empresa. Há incertezas sobre a situação, o futuro do balanço da empresa, essa nova política de preço poderia provocar perdas para a estatal, caso a diferença entre os preços internacionais e os preços praticados aqui no Brasil não seja repassada, porque isso obviamente criaria um buraco no balanço da empresa, como aconteceu já no passado, todo mundo lembra da situação da Petrobras entre 2013 e 2016, quando se tornou a empresa mais endividada do mundo. E falando em dívida, falando em perfil do crédito da empresa, a agência de classificação de crédito, Moody's, salientou que existe um risco para o perfil de crédito da Petrobras, isso segundo os analistas da Moody's, por causa dessa nova possível política de preços. Agora, os analistas da Moody's, no relatório que foi divulgado hoje, salientaram que, acreditam que a empresa não vai desviar materialmente os preços da gasolina e do petróleo internacional para evitar assimetrias e provocando também o possível desabastecimento do mercado doméstico. Eles não acreditam nesse cenário mais dramático. Mas a empresa, a agência de classificação de riscos, afirma que, no médio prazo, os preços do barril do petróleo devem ficar na parte de cima ou até exceder a faixa calculada entre 55 dólares e 75 dólares ao barril. Então, serão valores mais altos do que a gente viu ao longo do ano passado, ao longo desse ano, aliás, mas isso poderia, essa situação poderia, então, forçar a Petrobras a represar preços e incorrer, assim, em perdas. Segundo o Moody's, as métricas de crédito e de liquidez da Petrobras, nesse momento, são robustas, há uma baixa a mais no final de março e há a expectativa de gerar 40 bilhões de dólares nesse ano. Mas a política de preço que foi anunciada pelo presidente da estatal, se não, ex-senador, da Bahia e também pelo ministro da Minas e Energia, ou seja, pelo Prats e pelo Fernandes, não, poderia, aliás, causar uma deterioração na qualidade desses indicadores. Devo, então, o que vai acontecer. E, nesse mesmo, nesse mesmo dia, o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, falou sobre o que será o futuro da Petrobras, o que serão as próximas escolhas da empresa. E ele disse que não tem interesse em brigar com o setor de distribuição dos combustíveis, que não é mais parte da estatal. Lembramos que, em 2019, a BR Distribuidora, que era o braço de distribuição de combustíveis da Petrobras, foi privatizada pelo governo Bolsonaro. E isso, agora também mudou de nome, não é mais BR Distribuidora, se chama Vibra. E o Jean-Paul Prats disse que não tem interesse em brigar ou judicializar a distribuição, de como melhor, a política de preços da Petrobras, caso esses preços não sejam distribuídos na bomba por parte das distribuidoras. Então, segundo o Jean-Paul Prats, os postos da Petrobras não são mais da Petrobras e podem vender gasolina que não é da Petrobras. Então, de fato, a Vibra Energia, mesmo tendo ainda o logo BR Distribuidora, pode vender outras gasolinas de outras empresas. Então, com isso, segundo o presidente da Petrobras, não há mais razão de brigar ou de judicializar o relacionamento entre a empresa e a distribuidora. Agora, Prats salientou que a Petrobras vai reduzir o preço da gasolina nas refinarias e disse que espera que essa redução chegue até os postos de combustível. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Lembrando que a Petrobras reduziu, anunciou pelo menos uma redução de 12,7% no preço do diesel, 12,5% no preço da gasolina e 21,42% no preço do botijão de gás de 13 litros.